Diogo, ou Ed Full, que é o homem mais conhecido, muito obrigada por nos receber aqui no seu ateliê. Vamos falar sobre a mais recente aventura para a Corduaria Nacional, a exposição que está patente. Como é que foi feita esta peça? A minha intervenção chama-se núcleo, ou seja, na verdade o que eu quis mostrar é todo o trabalho que eu faço como artista, desde a rua até ao artista, digamos assim. O que acontece? Numa primeira camada existe o trabalho com a pintura com spray, com stencil, que é o que eu faço habitualmente em mural, em arte urbana e no exterior. E a estrutura no interior é revestida a azulejo, que é o trabalho de estúdio, ou seja, mais uma camada, mais uma layer para chegar até ao núcleo e, mais uma vez, no interior dessa estrutura. Eu achei que poderia quase expor-me um bocado, mostrar um bocado do que se passa na minha mente, que é a repetição do padrão infinitamente, porque sendo o meu trabalho tão baseado em padrões, mas, digamos assim, a mente do artista funciona com padrões infinitos e é o que acontece, é o que acontece. E foi feito no local? Foi montado no local, a peça foi montada no local, a produção foi feita toda no local, mas teve cerca de três meses de preparação. Foram feitas as leis tridimensionais, foram feitas as leis de aresta, foram feitas as leis em três técnicas diferentes, na verdade, mesmo para mostrar o espectro grande do que eu consigo fazer e do que eu tenho vindo a desenvolver. E, no interior, esta parte de núcleo mesmo foi algo novo, que eu nunca tinha explorado, ou seja, digamos, quase uma inovação tecnológica, que também aponta para um caminho que eu tento explorar, que é sempre chegar à frente e tentar sempre experimentar alguma coisa nova. O Ed Ful esteve também em Paris para ter uma exposição de uma galeria a solo. Conte-nos a experiência. Olha, correu muito bem. Eu gosto muito de trabalhar com a galeria, Galeria Eternarance, em Paris. Já tinha trabalhado com eles em 2019. A exposição teve o nome de ITER, que é latim para viagem, percurso, e, para mim, faz-me sempre sentir esta questão de viajar, seja viajar para trabalhar, seja viajar pela nossa mente, também viajamos muito. E, neste caso, em concreto, também foi uma viagem pela cor, o que é uma coisa um pouco mais rara no meu trabalho, sendo muito baseado no branco e no azul e nesta cor, nesta paleta mais tradicional. Achei que o ITER também podia ser uma boa desculpa para criar uma viagem pela cor, uma viagem de sentido, também. Qual foi o último desenho que criou e em que é que se referenciou? Que é para percebermos um bocadinho o processo de produção. O último desenho que criei, olha, recentemente, ontem, eu tenho todos os meus padrões, todos os desenhos catalogados. Ontem fiz o padrão número 500. Muitos parabéns. Obrigado. E achei interessante e achei que era, tipo, poderia ser alguma coisa estilo landmark. Então, eu próprio que sou péssimo com datas e etc., fui ver nos arquivos e nos fecheiros que tinha, ou seja, passaram-se 14 anos desde o primeiro padrão que fiz e 14 anos depois fiz o 500. Portanto, daqui a 14 anos é humilde. Não, se calhar não. Vamos tentar que a coisa demore menos tempo. Tchau. 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 Tchau.